Oi galerinha aqui, eu falo aqui é o Felipe e hoje nós vamos jogar um jogo chamado Santos vs Zombies Garden Swooper 2 e hoje a gente vai fazer uma missão do Sestrinador e o nome da missão é Confronto eu quero ver como é que é essa missão Objetivo Ai, zumbi Zumbi da fase interior velho Esse zumbi da fase interior não tem nada de graça Oh, o zumbi apareceu do nada Mas eu estou derrotando o zumbi, ainda bem Um mecinho baum louco aqui parece Mais zumbi desse E bota o like pra gente passar dessa fase Oh, oh, oh Não vai pra cima Esse zumbi é pra cima É... Cai no chão Tô indo pra cima do objetivo Uau! Outro Sestrinador Ele é novo Esse zumbi Esse zumbi Eu nunca tinha visto Bola de ferro Sai o nome dele aqui Já que passei o mal Eu tenho Eu tenho Eu tenho Espera que eu Volto Tarei E sei lá qual escolho Vou escolher Eu voltarei Essa aqui é a chave? Eu tenho que derrotar um robô desse Que coisa Um robô desse É mais difícil Hã? Tá lá desligado Taca nele Uau! Olha esse robô zumbi Nossa É esse zumbi Metralhadora Adminho Ai quando a gente solta Vira pipoca Não da pra ver Mas ele vira pipoca O seu tiro é rápido Vou destruir Vou destruir ele Só que eu Eu tenho uma entralhadora Vai destruir Essa grana Ah Pegando Pronto agora eu tenho que voltar Não dá que a mim tem mais um menino zumbi Incompleto Incompleto O objetivo Não tá incompleto Ai depois Eu não sei o que eu vou enfrentar Depois desse robô imenso É vou abrir Porque eu sou uma planta Então eu tenho que ajudar as outras plantas Bola de ferro Eu libertei o bola de ferro Vamos dar um rolê Porque ele gosta de tal Um rolê Nossa Ele tacou Você viu que ele tacou? Ele tacou um míssel Eu vou seguir ele Tenho que seguir Eu tenho Eu não posso deixar ele morrer Tá pronto Derrantei mais um Ele não tá comigo no servidor Ele é só um Encarnado Que eu descei Que eu descei Consegui Consegui Ah Eu vim Vim Eu só quero tá por aqui O objetivo Tá lá no céu Caramba O zumbi O camarão É o camarão O zumbi O camarão Não Fala sério que ele vai chamar o robô Porque O robô O robô Zé velho engoliu ele Eu vou lá Você treinador Ele não pode ficar lá O treinador tá doido O bola de ferro tá doido Eu vou descer Eu tenho que ajudar o bola de ferro Ajuda 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 O bola de ferro Tá ajudando ele Nossa Esse tornado de água Do zumbi O camarão É É mortal Que tal Ninguém Inventa Desse Com esse Ele solta Raio laser Ah Então É por isso que Eu Eu vou morrer Tô morrendo agora O robô O robô dele O robô dele Ele tá me derrotando Ai Ai Cai no chão Ele Ele me derrubou Esse cara é forte Mas Pode ir Ai Mas ele conseguiu renascer É Bola de fogo É Bola de ferro Consegui derrotar Ele Pelo menos Pelo menos Foi difícil Morri no último segundo Se inscreva aqui Não é inscrito Dá um like Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos